Não era o plano me apaixonar Até você chegar e me encantar É que depois do meu último amor Ficou lembranças em que a danó se apagou Você me conflitou É que na hora que você me beijou Eu não vou mentir, meu coração chogou Eu me apeguei no teu amor A gente se encaixou É que na hora que você me beijou Eu não vou mentir, meu coração chogou Eu me apeguei no teu amor A gente se encaixou A gente se encaixou A gente se encaixou Eu não vou mentir, meu coração chogou